Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou-vos trazer aqui uma dica bem rápida de como apagar todas as fotos que temos aí na nossa câmera. Pois é, neste novo ofício veio uma nova câmera onde nós temos que fotografar animais. Porém, isso tem um limite de 100 fotos, se não estou enganado. 95 ou 100 fotos. Depois disso nós temos que ir apagar fotos para conseguir tirar mais. O problema é que só conseguimos apagar uma foto de cada vez e demora uma eternidade a apagar cada foto. Até vos vou mostrar aqui, neste momento eu já estive a apagar fotos, uma por uma, neste momento só tenho 35. Mas vou pôr aqui a apagar uma foto, esta aqui que não está nada demais, excluir, tal. E depois tenho este loading que é uma seca, apagar fotos. Bem, mas aí o sem filtro, irmãos, um grande obrigado a ele que me deixou aí nos comentários um método para conseguirmos apagar todas as fotos de uma só vez. Bem, neste momento tenho aqui 34 fotos, que acabei de apagar uma. E então o que é que vocês têm que fazer? Com o jogo desligado, vocês vão aí à consola. Este método vai para a Playstation 4. Eu não sei, sinceramente, como é que funciona para a Xbox e PC, mas de certeza absoluta que também dá. Mas pronto, aqui na Playstation 4 vocês vão aí a definições ou configurações. Depois disso, clicam em armazenamento. Depois clicam de novo armazenamento do sistema. Depois vão a dados salvos. Depois vai-vos aparecer aí a lista dos vossos jogos. Clicam em Red Dead Redemption 2, como é óbvio. E depois tem todos os saves que o jogo vai fazendo. E um desses saves são as vossas fotos. O que vocês têm que fazer é eliminar esse fecheiro. Porém, vai apagar todas as vossas fotos. O meu conselho, mano, é que vocês enviem para o Social Club. Pá, aí vou-vos mostrar aqui. Pá, imaginem que eu gosto muito desta foto. Por acaso está interessante esta foto. Clico no triângulo. Pá, depois vem este alerta a dizer Tenha certeza que deseja publicar esta foto no Social Club. Eu confirmo. A foto vai para a minha página do Social Club. E fica lá guardada. Caso um dia eu queira ir lá e apanhar a foto. Ou então vocês podem mandar para a Social Club. E lá podem fazer o download da foto para ir para o vosso PC ou telemóvel. Mas bem, após fazerem isso. Pá, eu vou aqui iniciar o jogo de novo. Para vocês verem que já não tenho foto nenhuma. Bem, de volta aqui ao menu. Para vocês aqui neste menu inicial podem clicar no triângulo. Vão logo direto aí à Social Club. Clicando aqui em bola, vamos a fotos. E como podem ver, não tem fotos. As fotos tiradas com a câmera aparecerão aqui. Blá, 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 blá. Bem, basicamente acabaram aqui as minhas fotos. E o grande problema de apagar uma foto de cada vez terminou. Bem, eu gostava de agradecer mais uma vez ao Sem Filtro, dos irmãos que me mandam aí nos comentários. Pá, sempre que vocês souberem alguma coisa, deixem-me aí nos comentários que eu poderei então fazer vídeo para poder ajudar mais gente. Bem, manos, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, não se esqueçam. Partilhem com os vossos amigos. E a gente vê-se num próximo vídeo. Fiquem bem. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto